O presidente da Venezuela poderá estar de regresso ao ativo dentro de semanas. A afirmação é do vice-presidente Nicolás Maduro. A combater um cancro na zona da pélvis, Hugo Chávez terá derrotado uma infecção respiratória surgida na sequência da quarta intervenção cirúrgica no ano passado em Cuba, avançou o ministro venezuelano da informação.